Minha alma que chora Olha, está vendo meu fim Feito meu coração a sua moradinha Já é demais o meu penar Quero voltar naquela vida de alegria Quero de novo cantar Lai, 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 la Cidade maravilhosa Cheia de campos ricos Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de campos ricos Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Beijos dos santos, das lindas canções Revivem na alma da geração É joão pra comer Corações que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de campos ricos Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de campos ricos Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa 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 Eu vou só, eu vou só, eu vou só Eu vou só sem a galha, mas eu vou Aí, eu fiz tudo pra você guardar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Aí, eu fiz tudo pra você guardar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse em mim, eu não pensaria Mais no amor Se me ajudasse em nosso Senhor, eu não Pensaria mais no amor Tá aí, eu fiz tudo pra você guardar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Só um pouquinho Tá aí, eu fiz tudo pra você guardar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo, não Você tem, você tem que me dar seu coração Eu sonhei E eu sonhei E eu sonhei O que é amor Quem você foi embora E nunca mais mudou Aí, diga mentira, diga mentira Recorna é me ver Eu ontem sonhei com você Recorna é me ver Eu ontem sonhei com você Vem chegando a madrugada, o sereno gostoso O sereno vem caindo Vem chegando a madrugada, o sereno vem caindo Cai, cai, sereno devagar, que o meu amor está dormindo Cai, cai, sereno devagar, que o meu amor está dormindo Deixa dormir mais, que uma noite não é nada Não acorde o meu amor, sereno da madrugada Deixa dormir em paz, que uma noite não é nada Não acorde o meu amor, sereno da madrugada Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, minha vida vai melhorar Minha vida vai melhorar, minha vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, minha vida vai melhorar Minha vida vai melhorar, minha vida vai melhorar Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço mais Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço mais Saudade, mal, de amor, de amor Saudade louca e dói demais Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço mais Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço mais Bandeira branca, amor, não posso mais Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade que me invade, eu peço mais Bandeira branca, amor, não posso mais Bandeira branca, amor, não posso mais Esse ano não vai ser igual aquele que passou e eu brinquei Você também não brincou Aquela fantasia que eu comprei de boboa dada A sua também de boboa em bolada Esse ano tá combinado Nós vamos brincar separados Esse ano tá combinado Nós vamos brincar separados Se acaso meu bloco encontrar o seu Não tem problema, ninguém morreu São fechinhas, jantônias, brincadeiras De pra lá e pra cá, até quarta-feira Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia Lalaia, lalaia E for a turma do furigo Todo mundo bebe, mas ninguém tome o conto Ha, 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 mas ninguém domina o ponto Nós é que vendemos e eles que ficam tontos Chegou a turma do Curio Todo mundo vende, mas ninguém domina o ponto Ha, 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 mas ninguém domina o ponto Nós é que vendemos e eles que ficam tontos Eu bebo sem compromisso Com meu dinheiro ninguém tem nada com isso Enquanto beba a garrafa, enquanto beba a rir Presente está a turma do Curio Chegou a turma do Curio Todo mundo vende, mas ninguém domina o ponto Ha, 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 mas ninguém domina o ponto Nós é que vendemos e eles que ficam tontos Chegou a turma do Curio Todo mundo vende, mas ninguém domina o ponto Ha, 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 mas ninguém domina o ponto Nós é que vendemos e eles que ficam tontos Que mundo vende e eles que ficam tontos Lutas frutas, parā, luta, parā, luta Ei, 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 eu da fruta para a luta, para a luta Ei, ei, eu da fruta para a luta, para a luta E, 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 milho da fruta, a la luta, a la luta E, e, milho da fruta, a la luta, a la luta E, e, milho da fruta, a la luta, a la luta E, e, milho da fruta, a la luta Tchau, tchau.